O estado do Amazonas vai receber 48 milhões de reais para ações de assistências vítimas de enchentes e de apoio para zonas rurais. O recurso anunciado hoje é voltado principalmente para famílias ribeirinhas. Desse total, 40 milhões de reais vão para o programa Água para Todos. Ao todo, 19 cidades estão em situação de emergência. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobrevoou hoje os principais municípios atingidos pelas cheias dos rios.